Olá, aqui é a Andresa. Hoje eu quero falar sobre um tema que recebo muitas perguntas, então resolvi compartilhar aqui nesse vídeo uma resposta para essas perguntas que eu recebo, que é como mudar a mentalidade. Muitas clientes, pessoas que me acompanham aqui no canal do YouTube me perguntam, Andresa, eu leio, eu estudo e não consigo mudar a minha mente. A minha mente sempre volta para o mesmo padrão. Eu começo estabelecendo um objetivo, uma meta e termino não concluindo, desistindo porque eu não acredito. Como mudar isso? Bom, então nesse vídeo eu vou responder como você pode mudar a sua mentalidade. Mas antes eu quero falar sobre o meu novo curso que eu acabei de lançar, que é Oficina de Metas. Que é um curso para que você alinhe as suas metas com a sua verdadeira essência. Porque quando você não está alinhado com a sua essência, você pode estabelecer várias metas, mas não vai conseguir concluir. Ou se conseguir, vai ser muito difícil, muito desafiador, vai gastar muita energia, porque não está alinhado com o teu verdadeiro propósito. Mas aquele que alinha as suas metas com o seu verdadeiro propósito, leva a vida mais fácil, mais solta. Mas voltando então para a pergunta que eu mais recebo aqui no canal, como mudar a minha mentalidade. Como mudar então a mentalidade? Como que alguém muda a sua maneira de ver a vida? Bom, existe duas maneiras, tá? E eu sempre explico isso dentro da terapia da riqueza. E também aqui para você que me acompanha, aqui do canal do YouTube. E se você não sabe o que é terapia da riqueza, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Bom, duas maneiras que eu conheço, tá? Para mudar a mentalidade. A primeira é o conhecimento, leitura e aplicar aquilo que você aprende e lê, buscar o autoconhecimento para olhar para você. Porque também tem muita gente que lê, 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 lê e não consegue essa mudança. Por quê? Porque a pessoa não faz aquela introspecção, não olha para si. O comportamento que eu tenho que mudar? Por que que não está? Minha vida não está andando. Eu não estou conseguindo ser próspera. Eu não estou conseguindo que a vida flua mais livremente. O que que eu tenho que mudar? Porque é um engano você achar que a mudança ocorre fora de você. O teu mundo externo, ele é apenas um reflexo do teu mundo interno. Então, antes de você querer mudar qualquer coisa na sua vida, não vá para o externo primeiro. Olhe para você, faça essa introspecção, reflita. E os livros ajudam a você, quando você lê um livro, reflete e lê com carinho. Procura observar, se autoconhecer, aí você consegue mudar então a sua mentalidade. Porque você descobre as suas crenças. E o que que são as crenças? É a maneira como você vê o mundo. É a maneira como você, aquilo que você acredita. São as tuas convicções. Isso são as tuas crenças, aquilo que tu acredita como verdade. Então, as crenças é aquilo que você, a visão que você tem de mundo. A convicção que você tem de mundo. Então, se você não muda essa base, você não consegue mudar a sua mentalidade. Porque para mudar a mentalidade, você tem que mudar um mapa, que é como você enxerga as coisas. Porque o meu ponto de vista sobre a vida, sobre relacionamento, sobre prosperidade, é um e o teu é outro. E isso faz com que algumas pessoas consigam ter mais sucesso, ter mais resultados do que outras. Então, para mudar a mentalidade, uma das maneiras que eu conheço é através do conhecimento. Não existe uma mudança se você não conhecer. Eu sempre conto aqui no meu canal, que quando eu fiz a minha virada de mudança de vida, A primeira vez que eu escutei a palavra crença, na minha concepção, era crença religiosa. E a pessoa com a qual eu me formei, que eu fiz a minha primeira formação de coach, ela explicava o que era uma crença. E naquele tempo, eu era tão ignorante em relação a isso, que eu achava que era uma crença religiosa. E não tinha noção das minhas próprias crenças, porque estava vivendo pelo meu ego. E a minha vida estava sendo dura, a minha vida estava sendo difícil, falência, separação, várias perdas. Por quê? Porque eu estava acostumada com aquela maneira de viver, não me responsabilizando pela minha vida. Então, mudar a mentalidade requer também autorresponsabilidade. Requer olhar para essas crenças e dizer, não, eu preciso mudar isso. E estar atento. E aí que entra a segunda maneira que eu conheço, que para mim é fantástica, e que me ajuda muito a reprogramar as minhas crenças, a minha visão de mundo, é permanecer no momento presente. É estar no aqui e agora. Porque nesse momento, quando você está conectado com você, com a tua essência, você não está mais pelo teu condicionamento. Pelo condicionamento que são dos teus pais, dos teus amigos, dos teus professores. Não, você está, você é o seu próprio mestre, você é o seu próprio guia, porque você está conectado. Mas, muitas vezes, é desafiador tu já começar o caminho do autoconhecimento e para mudar a mentalidade diretamente aí na meditação, na conexão aqui e agora. Porque a pessoa está tão imersa, né, nela, nos problemas, nas dificuldades que ela enfrenta, que ela não consegue sair daquele ciclo ali vicioso. Então, mudar a mentalidade, comece com conhecimento. Pelo menos eu estou compartilhando aqui contigo a minha visão, o que me ajudou, o que me ajuda. Comece a ler, faça curso, invista em você, porque é o melhor investimento que você pode fazer em você. Porque se você se autodesenvolve, se você expande a sua consciência, enxerga novos horizontes, é mais simples você mudar a sua mentalidade. E aí, claro, nunca deixe, né? Se você não faz, faça como é esse hoje. Comece a meditar, comece a se concentrar, a perceber o momento que você se encontra, o que você fala. Não seja uma pessoa que esteja dormindo, sonâmbula pelo mundo. O que eu quero dizer com isso? São aquelas pessoas que estão sempre com aquele diálogo mental, sempre ali com aquela voz na cabeça dela e não estão aqui no presente, não estão aqui no agora. Então, como é que tu pode fazer isso? Como é que tu pode mudar isso na tua vida? Seja mais presente para as pessoas, ouça de verdade as pessoas, preste atenção, esteja conectado com o agora. E aí você percebe que você começa a mudar a sua mentalidade. Então, esses dois caminhos que eu uso, dá muito certo, para mim, trouxe uma mudança incrível na minha vida. O conhecimento através de cursos, cursos online, invista em você. Invista porque você é o seu maior investimento. O seu melhor investimento é você. Leia bons livros, livros que te agregam, que te façam refletir, que façam você olhar para dentro, façam você olhar para as suas crenças, mas não com um olhar de vitimização, não com um olhar com pena. Não, olhar para a mudança, mudança que você pode fazer na sua vida. E aí você olha e começa, então, a mudar. São as duas maneiras que eu conheço. Olhe para isso, olhe para o autoconhecimento, abra a sua mente e permaneça no agora, que logo, logo você muda a sua mentalidade. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL